A gente já está de volta e para a última parte do nosso programa dessa segunda-feira. Desejando uma super noite para você, tá? Que o seu lar esteja muito aconchegante, que você tenha adorado voltar para casa. Porque a melhor coisa do que acontece no final do dia é aquela pessoa que está morrendo de vontade de voltar para casa. Eu não consigo entender como ele vai, não tem nem vontade para minha casa. Gente, tem lugar mais gostoso que a casa da gente? Por mais simples que ela seja, por mais humilde que ela seja, que você tenha sentido bastante vontade de voltar para casa depois do seu trabalho. E que você esteja agora sentindo esse aconchego aí, tá? Meia vontade, deitada, esparramada nesse sofá com seus filhos do lado. Então, uma boa noite e curta bastante esses momentos, gente. Porque a vida e a felicidade são feitas de momentos. A felicidade é onde ela está, no momento que você está vivendo agora. Então, não desperdice esse momento aí, não. Nunca mais você vai ter um igual a esse. Minha amiga, meu amigo, um grande beijo para você que está aí, nos assistindo agora e vai assistir comigo. A segunda parte da matéria é Minuto e Meio, o Oscar do Curso de Publicidade e Propaganda da Unipar. Sempre lembrando que a Eslani, a nossa repórter, ganhou um dos prêmios. Vamos ver. Nós escolhemos para o pessoal do primeiro ano a Welcome to a Classe C, que seria Bem-vindo à Classe C. Por conta também dessa ascensão da Classe C, da reeleição da Dilma, a gente vai brincar um pouco aí. Espero que venha bastante filmes engraçados. E me diz uma coisa, como é que funciona antes? Quanto tempo depois? Vocês recebem o tema no ano anterior. Mas, na realidade, eu acredito que tem um prazo específico quando vocês começam. Agora nós vamos trabalhar em cima do minuto e meio e tem tanto tempo, X tempo para entregar. Quanto tempo vocês têm para entregar o filme pronto? Olha, no primeiro e no segundo bimestre, o professor dá aulas teóricas e passa exercício para você desenvolver roteiros e filmagem. Aulas de som, linguagem e imagem cinematográfica. Então, você vai, nos dois primeiros bimestres, você vai aprender a ver um filme, a fazer um filme. Aí, no final do segundo bimestre, ele já pede os roteiros. Você já tem que entregar o roteiro. Você faz o roteiro, entrega, ele vai aprovar. Se ele vê que tem condições, que às vezes as pessoas vão lá e colocam no roteiro que o personagem vai para a lua, né? Aí, como que ele vai colocar uma lua? Como que ele vai colocar a lua? Então, tipo assim, o roteiro tem que estar dentro das condições do acadêmico também, as condições reais, gente. Pelo amor de Deus. Tem que ser pé no chão, gente. Vamos devagar, né? Shakespeare ainda não. Pedro, me diz uma coisa. E como foi para você essa experiência? Fala um pouquinho sobre o seu minuto e meio. Se você conseguiu fazer o seu filme dentro desse minuto e meio. Se pode passar um pouquinho? Se pode ser menor? Como é que funciona? Bom, para mim foi bem difícil. Eu escrevi o roteiro. Tenho tempo limitado para escrever o roteiro. E logo depois eu fui atrás da produção. De em qual dia eu ia gravar o filme. E foi bem complicado, porque foram quase meia hora de gravação para cortar tudo em só um minuto e meio. Então, escolher as cenas certas, eu acho que é o mais complicado. Tem muito material para ficar apenas com um minuto e meio. Então, não pode passar de um minuto e meio. Não, não pode passar de um minuto e meio. O filme tem que ter exatamente um minuto e meio. Só que você tem 10 segundos para os créditos que passam no filme. Produção, ator, direção, isso tudo. E qual foi o seu? O tema do seu, a gente pode assistir, você pode chamar para a gente dar uma olhadinha? Então, o meu filme chama Candy Candy, que foi uma inspiração dos filmes japoneses. Então, eu escolhi uma atriz japonesa e falei com várias meninas japonesas. Até uma, ainda bem, aceitar o papel. E ela desenvolveu o papel de uma excelente maneira. Eu fiquei muito agradecido por ela. E é um filme bem docinho, sabe? Com uma história bem fofinha. A produção envolveu muitos ursinhos de pelúcias e pirulitos. E foi bem difícil gravar, mas, como eu disse, foi bem gratificante depois no final. Tá, enquanto nós vamos conversando aqui, a gente vai vendo uns trechinhos das imagens aí, para a galera já ir se inteirando. E o seu, Eslane? Qual foi a sua inspiração? Como é que foi? Conseguiu os personagens? Como é que é isso? Eu imagino que você deve dar bastante trabalho, não é? Quando eu entreguei o roteiro, aí o professor veio devolver, ele falou para mim assim, Eslane, o seu filme é infilmável. Você, nem sei se essa palavra existe, vamos perguntar para a Sonia Moro, né? Mas eu acho que no meu vocabulário não existe, porque eu falei para ele assim... E se não existe, vai mais inventando. E eu, tipo assim, ele falou para mim assim, você vai ter que fazer muita produção, porque o meu filme era um casamento, e eu tinha que achar uma igreja, uma noiva, um vestido de noiva, né? Um noivo e convidados. Então, daí, ele falou assim, você não vai conseguir. Daí eu falei, professor, na produção eu me garanto. Não me garantia coisa nenhuma, mas eu gostei da história, eu meti o pé, eu falei, eu vou fazer. Aí ele falou assim, se você me garantir que vai dar conta da produção, eu libero. Aí eu fui mostrando para alguns amigos, todo mundo falou assim, Você é louca, você não vai conseguir filmar, você precisa de umas três câmeras, precisa de uma semana. Aí eu fui juntando a galera, obrigando os amigos, inclusive o Pedro participa do meu filme, que eu precisava de convidados, né? Ah, então quer dizer que os acadêmicos, os companheiros de turma, podem participar do filme um do outro? Pode, pode sim, pode. Precisa, né? Porque é difícil você achar pessoas interessadas em participar. No filme de todo mundo, como nós somos um grupo, nós somos do mesmo grupo, eu e a Slane. Então, eu ajudei a Slane, ela me ajudou, a gente ajudou outra pessoa do grupo, cada um foi se ajudando. E no dia da premiação foi muito engraçado, porque a gente agradeceu o tempo inteiro. Ah, Pedro, Slane, Ana Maria e Juliana. Pedro, Slane, Ana Maria e Juliana. Sempre assim. Foi bem engraçado. Gente, mas assim, já deu para perceber, pelo que vocês disseram, que esse projeto do Minuto e Meio, ele traz uma maturidade muito grande para vocês, não só como profissionais de publicidade, mas também na convivência com as pessoas. Porque, pensa bem, se vocês precisam uns dos outros para fazer o filme, não dá para estar rolando aquelas picuinhas, né? Sim, é um projeto muito grande e você não faz sozinho. A história é sua, a direção é sua, mas você não pode atuar. Tipo assim, você pode atuar, mas você não vai conseguir dirigir, atuar, produzir e editar. Não, filmar você não vai conseguir. Você precisa de alguém para filmar, você precisa de alguém para editar, você precisa de alguém para atuar. Então, é um projeto muito grande e você tem que saber administrar tudo. Então, não adianta você, tipo, brigar com o mundo e falar, vou fazer sozinho porque eu me garanto. Não se garante, você não consegue. É verdade. E essa maturidade, com certeza, vocês vão levar para todas as áreas da vida. Mas agora eu quero saber da premiação. Vocês não estão aqui por acaso, todos os acadêmicos que estavam no segundo ano e agora foram para o terceiro, estão de parabéns porque eu assisti todos os filmes. Mas vocês estão aqui por um motivo especial. Vocês estão aqui porque vocês foram premiados. E nós queremos saber, Pedro, fala para mim da festa e das categorias que foram premiadas e a que você alcançou. Bom, a festa, como você disse no começo, é como se fosse o Oscar do curso. E as categorias são básicas, são melhor fotografia, melhor direção de arte, melhor plano. Então, por exemplo, eu ganhei com o melhor plano de câmera, que foi por causa de uma filmagem que eu fiz da Amanda, que foi a minha atriz, correndo. Eu acho que isso chamou bastante a atenção dos acadêmicos envolvidos, que escolhem os filmes e também do coordenador. Então, foi bem legal ganhar esse prêmio porque era o que eu esperava. E basicamente é isso. Tipo, a premiação é muito legal porque envolve todos os alunos e todo mundo pode participar. E é muito legal você ganhar um prêmio para uma coisa que foi tão difícil fazer. É verdade. Eslene, e você? Assim, você também obteve uma premiação que você já vai falar para nós. Mas antes de você falar em qual categoria você foi premiada, eu quero que você me fale o seguinte. Chegou o dia da premiação. Qual era a sua expectativa? Você já tinha uma segurança de que seria premiada? Ou você veio pensando assim, ah, eu não vou ser premiada em nada? Como que foi? Explica isso aí. Olha, a expectativa era muito grande porque eu tinha recebido bastante elogios no meu filme. Mas na hora que eu recebi, tipo, a lista que o professor manda para a gente das categorias que seus filmes serão... Ai, eu olhei assim e falei, gente, eu não consigo ver meu filme ganhando de melhor fotografia. Eu não consigo ver meu filme ganhando melhor direção. Você olha, você não consegue. Você tem que achar o seu filme. É. Eu falei assim, tá, eu espero ganhar de melhor filme porque eu não vejo ganhando melhor fotografia nem nenhum outro prêmio que seja melhor filme. Mas, só que a gente sabe que o meu filme eu achei que era o melhor, mas todo mundo acha que o seu é o melhor. Eu falei, entender a cabeça de quem está votando é muito complicado. Eu falei, então, eu chamei minha mãe, chamei todo mundo, mas para a confraternização mesmo, eu falei assim, eu espero ser indicada. Se ganhar, bem. Festejar independente da premiação, né? Festejar pelo esforço de ter feito filme, né? Exatamente, porque a festa é mais para isso, porque é um trabalho muito grande, é uma pressão psicológica muito grande. E, então, eu chamei mesmo o povo, me arrumei muito. E eu falei assim, seja o que Deus quiser. Eu também torço muito, eu também esperava muito que meus amigos ganhassem. Peraí, você veio de limousine? Não, né, gente, não deu. Infelizmente, a Unipar não deixa entrar limousine, então eu não vim de limousine. Só por isso, só por isso, tá, gente, que ela não veio de limousine. Mas qual foi a categoria que você foi premiada? E a gente está vendo os trechinhos do filme dela também. Eu fui premiada em uma categoria onde eu ganhei menção honrosa. É um prêmio especial que o professor, que é o idealizador do projeto, ele escolhe o filme que ele acha que é soberano, que é o melhor. Então, mas não é, tipo, só o filme que ele avalia. Tanto que um dos pontos que ele falou lá no discurso, que ele apontou, foi a organização. Tipo, tanto que ele falou assim que a produção do meu filme estava impecável. E engraçado que foi um dos pontos que ele achou que eu não ia dar conta. E no final foi, tipo, o que ele mais premiou. Ele falou que a direção estava impecável, a produção. Ele também gostou da história, por ser uma história simples, não ser dramática nem complexa, porque o tema era circo. Então, eu falei, ah, vou para a alegria, vou para a parte engraçada, debochada. Então, ele apontou isso e no final, tipo, a gente não sabia, né? Ele só foi apontando o que ele achava interessante até ele revelar o nome do filme. Aí foi aquela emoção, assim, eu quase chorei. Sua família estava aí? Estava. Minha família e os meus amigos. Eu convidei todos os meus amigos. E eles vieram. Ainda bem que eu ganhei, né? Porque se não eles me batessem, eu chamasse todo mundo, eles iam ser arrumado e eu não tivesse ganhado nada. Graças a Deus. Gente, é isso aí. É uma honra para o Moarama e região ter uma universidade como a Unipar, ter um curso como o curso de publicidade e propaganda com o Rodrigo Oliva à frente dos trabalhos. Nós sabemos que o curso está em boas mãos. E saber que daqui de Moarama, não é, gente? Gente, eu conheço Moarama há tantos anos e, às vezes, as pessoas poderiam dizer, Ah, mas não, a cidadezinha do interior. E a cada ano que passa, tem se revelado novos talentos. E é assim mesmo. Parabéns para vocês. Terceiro ano vem aí. Pedro, antes de você dar suas considerações finais, qual é o desafio para o terceiro ano? Bom, no terceiro ano, a gente também tem dois trabalhos que são considerados maiores, que é a radionovela e a paródia no final do ano. Então, a cada ano, você tem um desafio novo. No primeiro ano, foi o monólogo. Aí, no segundo ano, um minuto e meio. Em terceiro ano, a radionovela e todos os outros trabalhos. E no quarto ano, o temido TCC, né? Então, a cada ano, você vai aprendendo mais. Você vai se tornando mais maduro. Entendendo um pouco mais sobre o curso e o que você quer fazer na sua vida profissional. Pedro, muito obrigada pela sua participação aqui no programa. Parabéns e eu espero poder te entrevistar mais vezes, você falando dessas experiências aí. Muito obrigado. Obrigado ao programa, obrigado à produção do programa. E eu fico muito agradecido. A Slane, você vai dar tchau? Porque você dá tchau agora, daqui a pouco você aparece de novo, né? Que a Slane está em casa. Mas, enfim, só para a gente se despedir nessa matéria aí. Suas considerações finais, o seu tchau. Quero desde já, em nome de toda a equipe Marta Costa, te parabenizar. E nós estamos sempre torcendo mesmo pelo seu crescimento. Porque o seu crescimento é o crescimento de todo o programa Marta Costa e de toda a TVUP. Olha, eu quero agradecer a oportunidade de ser entrevistada no programa da Marta Costa. Geralmente é ao contrário. Geralmente é ao contrário. Então, é bem legal estar no outro lado. Quer dizer que eu espero muito que eu desenvolva ainda mais o meu lado criativo no terceiro ano. E desejar boa sorte ao pessoal que vai para o segundo ano desenvolver um minuto e meio. E aproveite cada minuto. E, tipo, exagere mesmo na criatividade. Sejam bem criativos, não fiquem presos às historinhas clichês. Vai e viaja mesmo. Porque isso que é legal é a chance da gente criar coisas que vão ser eternos. Você vai postar esse vídeo depois na internet. Você vai mostrar para a sua família. Então, é um trabalho de senso. Tem que se orgulhar mesmo. E eu desejo boa sorte. Espero que as pessoas curtem o tanto quanto eu curti. Legal. É isso aí, Marta. Está aqui. O Moarama está aqui pertinho de nós. Curso de Publicidade e Propaganda. E essa oportunidade que a TVUP dá também para os acadêmicos que estão inseridos no curso serem inseridos dentro do mercado de trabalho. A Islana é prova disso. Parabéns para vocês mais uma vez. Com você, Marta Costa. Beijo. Tchau, Marta. Muito legal, hein? Parabéns à Islana, que ganhou um dos prêmios aí do curso do Oscar, do curso de Publicidade e Propaganda. Parabéns à Fernandinha, à Silvinha, com essa matéria bacana, né, Silvinha? Então, está beleza. Está aí. Gente, nosso especial de Natal, nosso programa de Natal, como a gente já está comunicando há alguns dias, será lá na Praça Santos Dumont. A gente vai aproveitar aqueles festejos que já acontecem tradicionalmente na praça, né? Então, vamos ter brincadeiras. E o programa, neste dia, no dia 19, vai ser numa... às 8h30 da noite. Ele não vai começar às 7h30. Às 7h30. Então, se você ligar a sua TV e não tiver o programa lá às 7h30, é porque ele vai estar no ar às 8h30, porque a gente vai entrar no ar no momento em que começam as atrações lá da praça. Nós queremos um público bacana, porque nós vamos querer muita audiência em casa e plateia lá na praça também. Nós vamos ter muitas brincadeiras. Vamos ter música, teatro e vamos fazer umas brincadeirinhas lá com os nossos... com as pessoas que estiverem presente, com os artistas que estarão se apresentando. E vai ter essa brincadeira aqui mesmo, trava-língua? Gente, isso não vai dar certo. Esse negócio do trava-língua, eu não sei não. Mas daí você está pedindo para eu fazer uma aqui? É doida! Trava-língua? Ah, eu vou ter que pegar, amiga. Nossa Senhora, é para eu ler isso aqui? Eu leio. É disso aqui que vai ter lá? Vixe, cafezinho pequeno. Se o bispo de Constantinopla a quisesse descontantinoplatanilizar, não haveria... Ah, mas aí você... Não! Vou tentar de novo. Se o bispo de Constantinopla a quisesse descontantinoplatanilizar, não haveria descontantinoplatanilizador. Que a descont... Isso aqui não existe não, Silvinha. Você foi inventando isso? Não. Credo? Não existe. Ah, então vem falar. Eu não sei. Vem, Suzana. Vem cá, Silvinha. Vamos tentar nas duas. Estou perguntando isso. Eu quero que você venha aqui, pô. O que é isso? Cabelo loiro. Silvinha, cabelo loiro. Lembrei da minha sobrinha. Ela chegou em mim assim ontem. Aí eu fiz assim... Cabelo comprido. Vai ficar só... Ela trocou a letra da música. Está loira, hein, amiga? Está loira. Caiu. Nossa, caiu. Vamos lá. Vai lá, não foi você que inventou? Eu não sei. Não. Foi sim, senhora. Vai. Tá. Se o bispo de Constantinopla a quisesse descontantinoplatanilizar... Pior que eu, né, gente? Não haveria descontantinoplatanilizaria. Eu sei falar uma. Qual? Peças originais não desoriginalizam. Fala. Peças originais não se desoriginalizam. Não se desoriginalizam. Ah, gente, eu só vou dar uma... Né, mostrar. É uma prévia, né? Um esquentazinho do que a gente vai ter lá na praça. Então, a gente vai ter esse tipo de brincadeira, assim. O pessoal vai gostar muito. Quem estiver lá assistindo ao vivo conosco, de pertinho, vai se divertir muito. E quem estiver em casa também, com certeza, vai se divertir muito. Posso mostrar a nossa chamadinha de... Achei tão linda, gente. Estou gostando tanto de ver a nossa chamada aí na nossa programação. Uma chamada linda, criativa, emociona a gente quando a gente assiste. Eu acho que você que está nos vendo, que está vendo essa mensagem aí na programação da nossa TV, tem gostado também. Mas eu queria mostrar aqui dentro, dentro do bloco do programa. Libera aí. Vamos ver a chamadinha de final de ano da TV UP. A TV feita por você. Um novo tempo chegou Tempo de paz e amor Trazendo mudança Renovando a esperança De viver num mundo melhor Um novo tempo chegou Tempo de paz e amor Trazendo mudança Renovando a esperança De viver num mundo melhor E a gente se encontra A gente se vê Todos os dias Na mesma alegria Na tela da TV UP E a gente se encontra A gente se encontra Todos os dias Na mesma alegria Na tela da TV UP A TV feita por você Todos os dias Na mesma alegria Na tela da TV UP A TV feita por você Não ficou linda, gente? Ah, eu adoro Eu fico assistindo a programação da TV UP Mas eu queria que passasse toda hora Não tem jeito de passar mais vezes É linda demais Parabéns à equipe aí, né? Apareceu até eu, tá aparecendo até eu lá A chamadinha Um beijo pra todos que nos assistiram hoje Que está aí ainda coladinho na TV Mas eu tô indo embora pra voltar amanhã às sete e meia da noite E eu vou embora com essa música, ó Beijo Que Deus abençoe a todos Tenha uma ótima noite de descanso E não esqueça de agradecer a Deus, tá? Todos os dias pela sua vida Desde o ventre da minha mãe Eu sou o povo exclusivo seu Eu sou abençoado Se vivo obediente Mas todo dia o pecado vem Me chama Todo dia as próprias Apoio Cultural Mirius Garden Sorvetes Guri E Doutora de Milson Rosa 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 Eu sou o povo exclusivo de Kansas E aí Principal Fl towns